Olha a jogatina que tem aqui, meu Deus do céu, é outro mundo aqui, nossa, a Lugia é bem cara, hein, aqui, o valor da Lugia aí, nossa, no Japão é bem mais caro aqui no Brasil, eles tem esse Mewtwo que nunca, Full Art, que nunca veio pro Brasil, tem o Rainbow dele que eu não encontro em nenhum lugar, e essas duas aqui não vieram pro Brasil, não vieram pro Brasil, você que é jogador, ó, eles vendem decks prontinhos aqui, ó, que doido. Bom galera, enquanto a minha gatinha Mew, ela tá tendo sono de beleza dela, que olha que fofa que ela é, eu vou iniciar esse vídeo, o segundo episódio da saga Capitão Novo Japão, eu estou nesse vídeo no bairro Akihabara, que seria um centro comercial, como se fosse uma 25 de São Paulo, mas você não vai ser assaltado, as pessoas não vão ficar te insistindo em comprar produto, olha essa arte aqui do macaco aqui, ó, o macaco é clássico aqui no meu canal, o Samurote, eu vou mostrar tudo pra vocês, primeira coisa quando você vem no Japão, quer conversar com algum japonês, começa com sumimasen, começa falando assim, né, com licença, né, pode falar em inglês também, sorry, excuse me, seja bem educado, se você for educado, eles vão ser com você também. Essas cartas são as que eu comprei, vou mostrar também no vídeo, eu comprei baratinhas, antes que cheguem aqui no Brasil, aqui vai ser muito caro, né. O objetivo dessa minha procura por outras lojas é encontrar essa carta que vocês estão vendo na tela, que é a carta do Mil Shine Promo Japonês, essa ilustração nunca veio pro ocidente, nunca veio pro Brasil, então, o meu objetivo, além de conseguir as cartas do V-Star Universe mais baratas, era encontrar essa carta, será que eu consegui? Explode esse like, verifique o seu sininho, porque tem vários outros vídeos chegando aqui nessa saga maravilhosa. Beijo no coração, bora pro vídeo. Olha isso aqui, meu Deus! Beijo no coração, bora pro vídeo. Beijo no coração, bora pro vídeo. Música Colecionadores de todo o Brasil Esse é o seu canal de cartas, produtos de Pokémon Eu estou em Tóquio, no Japão E essa é uma série de vídeos que eu vou gravar Eu vou fazer um vídeo falando o que eu achei de ruim O que eu achei de bom no final dessa série Vão ser vários episódios, eu quero nem saber Eu vou mostrar tudo o que eu puder pra vocês Eu tô aqui em Akihabara, em Tóquio Esse aqui é o meu hotel Eu tô aqui, eu tô nesse hotel aqui Chama... Iti Chama Iti O que eu tenho aqui, ó Pra vocês verem como não é fácil fazer vídeo Pessoal, é só ir lá e gravar, não é Olha só, eu tô levando esse celular que você tá vendo Eu tô levando outro pra ter GPS Um monte de coisa pra eu não me perder Em Tóquio Muita gente sabe inglês Quem vai te atender sabe o básico Então assim, você sabe inglês? Calma Respira Que você consegue se comunicar E qualquer coisa você pega o Google Tradutor Escreve e traduz pra japonês Que vai ficar fácil O que eu trouxe aqui, por exemplo? Vou virar a câmera aqui Na primeira parte da bolsa aqui Tem meus remédios Tem máscaras É bom ter máscara Na segunda parte tem os produtos que eu vou abrir nos vídeos Ou seja Nos vídeos dessa série eu vou abrir cartinha em todos os vídeos Várias cartinhas de produtos Vou mostrar um monte de coisa, gente É muito top E aqui no final Tem Power Bank Tem os cabos, etc, etc Tá? Aliás, essa bolsinha que eu tô aqui Ela tem meus documentos Tem também O passaporte pra se dar ruim E aqui tem as minhas colinhas do meu roteiro Que eu vou fazer Vou fazer em vários lugares pra vocês As dificuldades Eu tenho que gravar tudo Tá perfeito E não é todo mundo que deixa você filmar E eu não quero encrenca, né? Então você vai no lugar Tem que gravar Tem que tá perfeito Tem que trazer Colocar no notebook Ter o vídeo, o arquivo, tudo perfeito Depois editar Fazer tudo pra mostrar pra você Então não é fácil O pessoal pensa que é fácil Eu tenho que fazer tudo isso correndo Porque ficar no Japão é muito caro Não é barato Então o tempo tá correndo Beijo no coração de vocês Fiquem com Deus aí no Brasil Me dê energias positivas E vai ter uma série de vídeos doidos Mostrando a realidade do Japão Porque o Japão Essa cultura É o que faz o canal crescer Por isso que eu amo o Japão E amo você que tá me assistindo Bora lá Supostamente a loja fica aqui A primeira é a Dragon Star Alguma coisa assim Coloquei o nome aí na tela Ué Será que é lá em cima? É o Yu-Gi-Oh E... Digimon? É Digimon Vamos subir Vamos lá Pera Eles tem a versão Do Super Mario Olha aqui E do Luigi Eu vou colocar o valor aí Atualizado aí na tela Pra vocês verem Eles tem aqui Caramba Estamos indo A gente achou Pelos preços Essa aqui Carinha, viu Deixa eu te falar galera Não é todo japonês que é educado não, viu A gente passou por uns caras Que estavam mal educados Tipo assim A maioria é educada Ó, presta atenção Ó Vire à direita Ó É muito mais fácil pra chegar nas lojas Colocando o endereço Estamos na Card Rush Eles falam Card Rush Vamos lá Mais uma subida Do infinito E além Não, são 11 horas Tá fechado? Ó Aqui na Akihabara Radio Kaikan É essa aqui, ó Selabo Vamos lá Selabo É, mas ó Esse aqui Eu consegui Esse aqui eu consegui Comprar mais barato Por 4 mil na outra loja O Arceus Eu consegui mais barato Por 15 mil E essa daqui Que eu não sei qual que é o nome Que sobe a escadinha Eu vou tentar colocar o nome aqui, tá Aqui, ó Surugaya Special Store Eu vou dar uma entrada lá Estão falando Estão falando das marcas que tem Isso daqui é uma bebida, galera É, eu acho que ela é coreana até É uma bebida Tipo Yakut Ok Que Pokémon Caridão Nossa, eles tem o Pikachu Do Grito Eita Esse Charizard É dourado O EX é dourado Aqui no Japão é dourado Esse é o Charizard Que esse é seu símbolo de raridade Eu tenho um Mas com o símbolo de raridade O meu já é raro Mas esse aqui não dá E esse aqui é Meu Deus do céu Não sabia Mas tem esse daqui No V-Star Universe O Arceus Dourado Esse daqui Eu esqueci o nome É... Tá aqui na tela Bom, vamos subir mais Não, não é o Toqueia É outro nome Shuremo Alguma coisa assim Vamos subir Já tô decorando essa cidade já Quer dizer Esse bairro, né De Tóquio Ó, temperatura E ó, acogelo Galera, olha esse Pikachu Ele tá brilhando Que ia levar Tem um monte de Pikachu raro aqui Nossa, esse aqui é bem difícil Esse daqui não é o First Edition Viu, galera Cardo Kingdom Ó Cardo Kingdom Card Kingdom É... Aqui, com ET Vamos subir Aqui, ó Não fica o produto Eles deixam aqui com o preço Você pega uma pra você Uma cartelinha Vai lá e eles te vendem o produto Nesse caso Aqui Sempre sobram os decks Claro, tem muito mais colecionador Do que jogador no Japão, né Tem todo mundo, né Então no final fica sobrando mais produtos de deck Você que é jogador, ó Eles vendem decks prontinhos aqui, ó Que doido Decks prontos mesmo Pra batalha Eita Que doideira Decks prontos Galera, do nada Ó, do nada A gente tava andando Aqui do nada, ó Pokémon Cardo É... Card Max Deixa eu virar aqui, ó Deixa eu virar a câmera Card Max Uh... Third floor Terceiro andar Ah, sorry Vamos lá Galera, eu não acredito que eu consegui Olha aqui, ó Tá 5 mil ienes E no Brasil tá uns 800 pra cima E eu vou levar japonês ainda Eu não acredito que eu consegui por esse valor Eu achei nessa loja Erraparam toda essa parte aqui E sobrou só isso aqui Tem esse Shine aqui Mas eu não vou pagar 25 mil Não Esse Shine Esse é o Shine É linda Shine é Gold Gold Star Essa foi difícil aqui Trading Card Shop Essa foi difícil Foi no olho Foi no olho Aqui Aqui tem um restaurante Que eu não vou Eu não vou comer isso nem que me paguem Porque vai que eu tenho um problema Mais escadas Mais escadas Oh, enfim Aqui nessa loja Eles estão avaliando as cartas aqui E a avaliação é realmente precisa Qualquer coisinha já era Eu preciso? Tem uma lupa aqui Essa daqui que é a lupinha É a lente e a lupa É, a lente e a lupa aqui Tem muito sleeve aqui Tem muito sleeve diferente Que eu nunca vi na vida Mas não vale a pena Não vale a pena gastar Pra minha coleção Essa Erika aqui Essa versão com guarda-chuva Não tem no Brasil Não veio pro ocidente E essas duas aqui Não vieram pro Brasil Não vieram pro Brasil E esse preço tá terrível É porque é PSA PSA e 10 São avaliadas pela PSA Nos Estados Unidos Eles tem Todos esses Pikachu's aqui E olha Esses Cinco aqui Dá Uns 50 mil reais Olha só Também eles tem Esse Tá certo que é PSA Então tá mais caro Tá galera O preço na verdade É mais barato É que é PSA e 10 Tá Tá graduado Eles tem esse Mewtwo Que nunca Full Art Que nunca veio pro Brasil Tem o Rainbow dele Que eu não encontro em nenhum lugar E Esse Gengar também Nunca Fizeram A versão brasileira Na verdade é ocidental Galera Olha Essas cartas aqui Elas estão Num recorte de papel É um print Por quê Porque Não é que eles se preocupam Com os japoneses É que pode aparecer Um gringo loucão E roubar Essa daqui Por exemplo Olha o valor dela Eu vou tentar traduzir Esse valor na tela Só dessa daqui Essa daqui é muito valiosa São os primeiros Os iniciais Nossa Essa carta nunca Acho que não tem Nenhuma versão Então Caramba Tá tão cara Essa por quê Por que essa é tão cara Tem alguma coisa Que eu não sei por quê Facing a new trial Essa daqui Caríssima também Gente Espera um pouquinho Vistar Dos Amazenta E dos Acion Vistar Eles tem no Brasil Eu não lembro disso Espera um pouquinho Talvez chegue Um dia Mas Eu não vou esperar Esse dia chegar não Nossa Alugia É bem cara Aqui O valor da Alugia Nossa O Japão é bem mais caro Que no Brasil Alugia No caso Essa arte Parece que deve ter vindo Poucos dessa Olha Eu comprei esse mil Baratíssimo Comprei Esse Dioxis Aqui Maravilhoso Olha só Aqui pra vocês verem Na luz Esse Dioxis Na versão dele Que ele tá Com a velocidade Essa arte É perfeita Dessa carta Também o Red Digas Aqui É como se fosse um quadro Muito bonita Essa de massinha Da Yukamori Que maravilhosa Pra minha coleção Essa daqui Eu tirei no canal Vocês já viram Samurote Aqui junto com Snow Ranch Tá bem legal O macaco Tá muito engraçado Aqui Você vê os detalhes Uma hora eu faço Um vídeo só com os detalhes Mas era hora Ele tá se espreguiçando E soltando raio Tudo quanto é lugar Esse Zerol tá lindo Olha que legal Aqui Nossa Como tá louco Esse Zoroark Nessa arte É um quadro Também Que lindo Aqui ó Lithium Lindo demais Lindo demais O Lithium Shine Foi baratíssimo Aqui Baratíssimo Moutris Olha essa Premium Aqui Meu Deus do céu O Glacium Essa daqui Foi mais barata Qualquer coisa Na história Centavos Essa vocês já viram No vídeo anterior Eu comprei Essa dourada Aqui Porque Aqui tá mais caro Então ela tava Muito baratinho Olha que legal Olha que da hora Galera Vistar Dos Amazenta E do Zassian E esse Shine Maravilhoso Galera Como vocês estão vendo aqui Eu consegui A carta do Mil Shine É uma arte Que nunca veio aqui Pro ocidente Maravilhosa a arte Olha que legal O foil passando por aqui E foi uma das minhas Procuras Ela não está NM Ou seja O valor dela Tá melhor Mais barato Mas a NM Eu não encontrei E foi só essa Que eu encontrei E eu não pensei Duas vezes Em levar pra minha coleção Tá Muito maravilhosa Essa carta Linda aqui Estão vendo essa arte Aqui do Giratina Que é praticamente um quadro O próximo vídeo O vídeo de amanhã Eu vou mostrar A sequência dessas cartas Porque eu consegui Todas aqui no Japão O vídeo de amanhã Eu vou mostrar pra vocês Qual é a frente Dessa carta E que carta é essa daqui Que não veio para o Brasil E no vídeo de amanhã Eu vou mostrar Esse PSA Essa arte aqui Do Hironobu Yoshida Lindo Mil Shine Falando em Mil Essa é minha Mil Lindinha aqui Que tá nanando Sucesso galera A gente se vê No vídeo de amanhã Beijo no coração De vocês Fiquem com Deus Tchau Cadê sua orelha E eu Ah Não Tira a orelhinha Pra fora Aí Agora você pode nanar bem Tira a orelhinha E aí Tira a orelhinha Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma